essa questão 26 vamos lá artigo 26 da lei de licitações a dispensa prevista nos parágrafos segundo e quarto do artigo 17 que aquela licitação dispensada e no inciso 3 e seguintes do artigo 24 a licitação dispensável então aqui é só lembrar aqui é dispensável isso aqui é um S dispensável e aqui não aqui é a licitação dispensada ela está dispensada aqui ela pode ser dispensada ela é dispensável ok então as dispensas previstas na licitação dispensada quanto na licitação dispensável mas na licitação dispensável tá a partir do inciso 3 e seguintes isso aqui é importante de prova muita gente às vezes não percebe isso aqui ó a quando eu falo justamente da licitação dispensável não pega o inciso 1 e o inciso 2 é só do inciso 3 contando o terceiro e seguintes do artigo 24 tá as situações de inexigibilidade referidas também no artigo 25 então agora estou falando de tudo ó estou falando da licitação dispensada estou falando da licitação dispensável com exceção do inciso 1 e 2 do artigo 24 estou também falando das inexigibilidades tá elas deverão né obviamente necessariamente aqui ó serem justificadas e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º dessa lei é deverão ser comunicados dentro de três dias a autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de cinco dias como condição para eficácia dos atos não entendi professor olha só a eu estou falando de diversas situações aqui ó primeira situação a licitação dispensada beleza segunda situação a licitação dispensável terceira situação a inexigibilidade que precisa ser necessariamente justificada óbvio né ó necessariamente justificada mas existe uma quarta situação então aqui ó aqui a terceira situação agora vem a quarta situação o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º não vai dar para entregar a obra no prazo previsto por exemplo então olha só vai ter um retardamento então retardamento é a quarta situação entenderam então eu tenho ó diversas situações primeira situação a licitação dispensada segunda situação a licitação dispensável terceira situação a inexigibilidade quarta situação o retardamento ok o que que precisa acontecer eu preciso ter né deverão ser comunicadas ó todas essas situações deverão ser comunicados dentro de três dias a autoridade superior para ratificação e publicação e publicação na imprensa oficial no prazo de cinco dias banca adora inverter os prazos então a comunicação para autoridade superior é no prazo de três dias ok e a publicação da dispensa do retardamento enfim de qualquer uma das situações aqui ó é no prazo de cinco dias no âmbito da imprensa oficial como condição ó para eficácia dos atos compreenderam eu estou falando de diversas situações e não só de inexigibilidade é isso que você tem que ficar de olho eu tô falando de licitação dispensada dispensável inexigibilidade e retardamento falei dessas quatro situações isso vai acontecer tem que comunicar a autoridade competente autoridade superior concurso pergunta qual é o prazo para comunicar a autoridade três dias a três dias aqui ó comunicação autoridade três dias ok comuniquei qual que é o prazo para sair a sair a justificativa a publicação na imprensa oficial cinco dias tá então comunicar em três publicar em cinco coloca assim ó ó comunicar comunicar em três publicar publicar em cinco beleza então comunicar a autoridade competente em três publicar em cinco pronto tá resolvido ali né eu cumpri a a seguir os ditames aí da lei de licitações tranquilo então percebam é que a gente tem aí mais uma possibilidade de prova por isso que o artigo 25 e 24 a gente despenca né o 26 também esse núcleozinho né eu falo núcleo duro da lei de licitações qual que é o núcleo duro da lei de licitações é do artigo 20 até o artigo 26 e com especial destaque para o 22 24 e 25 a 22 24 25 os que mais caem agora o núcleo duro da lei de licitações 20 até 26 estudou 20 até o 26 boa chance de você acertar uma questão de licitação em um concurso público por isso que nós estamos aqui detalhando toda a lei de licitações beleza beleza professor bola para frente também deixa eu sair do cantinho aqui ó vamos lá próximo dispositivo aqui ó parágrafo único né vamos lá parágrafo único do 26 o processo de dispensa inexigibilidade ou retardamento previsto nesse artigo será instruído no que couber com os seguintes elementos né um caracterização da situação emergencial calamitosa ou de grave iminente risco à segurança pública que justifiquem a dispensa quanto for o caso isso aqui é muito comum de prova também ó no inciso 1 percebo que estou falando aqui só da dispensa então eu tenho uma situação emergencial calamitosa de grave iminente risco à segurança pública tá eu preciso justificar dispensa eu preciso ter a publicação né dessas características da situação emergencial calamitosa de grave iminente risco à segurança pública ok então aí é o caso né da dispensa aqui ó razão da escolha do fornecedor ou executante aqui vale tanto para inexigibilidade quanto para dispensa né justificativa do preço todas as situações tá cuidado aí ó justificativo do preço também comum tá quatro documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados né então aquela situação da dispensa por exemplo em razão de pesquisa então eu tô contratando tô comprando bens para uma determinada pesquisa vou fazer uma dispensa de licitação por exemplo ou até mesmo uma inexigibilidade né vai que o fornecedor é exclusivo então eu preciso ali né ter justamente esses documentos que comprovam a exclusividade do fornecedor a exclusividade né a não exclusividade mas enfim a necessidade de dispensa ali ó para né para aquisição daquele produto para aquela pesquisa enfim para aquela prestação de serviço tranquilo beleza então parágrafo único aí bem tranquilo eu também foco mais no inciso 1 e no inciso 3 diversas questões o inciso 1 para falar a verdade né é o que mais cai aqui mas junto também com o 3 beleza mas junto também com o 3 beleza